Salve nerds galera, final de Dororô e um episódio incrível de Black Clover, então se inscreve no canal e compartilha o vídeo, vai ajudar pra caramba o canal. E bora direto pro vídeo, começando com o final de Dororô, que cara, eu achei bem meh, sinceramente, mas teve muita coisa legal aqui também, tá? Vamos começar falando sobre a luta barra discussão do Hiakimaru com o Tahomaru, onde o Hiakimaru começa a perceber que o Tahomaru tem um vazio dentro dele, algo muito parecido com o que o próprio Hiakimaru passou a ter, né? E que, é, né, o Tahomaru, ele reclamando ali, ele tentando proclamar, vamos dizer assim, o que era dele, né, por direito, segundo ele, falando sobre o reino do Daigo, até o amor da mãe, né, ele queria contestar só pra ele, né, dizendo que ele tava ali desde sempre e tal, mas ela sempre ficava rezando pelo Hiakimaru e pá, né, o Hiakimaru fica surpreso com isso, né, saber que tem alguém que sempre acreditou que ele, sempre esperando aí, tendo alguma, sei lá, algum desejo de que ele ainda estivesse vivo, quem diria, ele está vivo, né? E a briga vai tomando uma proporção gigantesca até que o Hiakimaru vê esse vazio do Tahomaru na alma do Tahomaru, e ele começa a se ver no Tahomaru, né, e isso é muito importante para o final dessa luta, porque no final ele dá um golpe de espada ali, que quebra a espada do Tahomaru, e ele deveria decapitar o Tahomaru no processo, mas ele corta por cima, né, e, cara, foi sinistro, na moral, quando o Tahomaru indaga ele, né, por que que ele não matou o Tahomaru, ele, aí o Hiakimaru fala, pô, você é parecido comigo, né, você tem problemas parecidos comigo, né, e ele não ia matar, vamos dizer assim, o espelho dele, né, ele não ia quebrar o próprio espelho, isso toca o Tahomaru até um ponto em que ele desiste de lutar com o Hiakimaru, né, o Hiakimaru já levou tudo, então, né, ele perdeu tudo, só que aí quando ele abandona esse ímpeto de ir pra cima do Hiakimaru, o demônio lá, né, o último que faltava, começa a controlar ele, e aí, numa sacada ali de desespero, né, ele tenta ajudar o Hiakimaru, arrancando seus próprios olhos, aqueles olhos demoníacos, né, e aí ele devolve pro Hiakimaru, vamos dizer assim, aqueles olhos, né, mas antes, né, antes disso, quando ele estourou ali os olhos, o demônio foi revelado, ele tava embaixo do castelo, esse tempo todo, a gente, nossa, velho, esse foi um plot interessante, ele tava ali esse tempo todo, né, meio que faz sentido, ele era meio que o coração ali de tudo, né, e o Hiakimaru prontamente destrói o demônio, mas, é, e aí depois ele recupera, né, seus olhos. Interessante que nesse meio tempo, o pessoal tá indo tudo pro castelo em chamas, né, quando você vê um castelo em chamas, você corre, eles vão pra cima, pois é. A rainha foi acompanhada pelo monge, depois o Dororo aparece, ela vai pra uma passagem secreta, porque tá tudo pegando fogo, né, o Jukai não sabia dessa passagem secreta, ele entrou no meio do fogo mesmo, o cara é brabo, pareceu um bombeiro, algo assim, e lá dentro ele encontra a rainha, né, ele ouve ali o barulho da passagem secreta, ele abre lá e a rainha sai de lá. E aí o Hiakimaru, ele tá caído no chão, né, meio que desacordado ali, o Itahomaru tenta ajudar o Hiakimaru, porque vai cair uma estrutura ali do castelo em cima dele, mas ele não consegue, ele tá sem forças, e quando a estrutura vai cair, o Jukai aparece com a rainha, e salva ali o Hiakimaru. Aí ele finalmente enxerga, né, todo mundo ali, né, e eu achei esse momento, cara, bem zoado da parte da... pessoal ali, não sei, acho que não foi questão de roteiro, acho que foi questão de desenho mesmo, ou talvez tenha sido roteiro, sei lá, não tem roteiro na mão pra saber, mas... meio zoado a história, por quê? A Tororo resgata o Hiakimaru, eles vão embora, e o Jukai e a rainha e o Itahomaru ficam, tá ligado? Eles ficam e morrem, de graça, eu achei meio gratuito, assim, tipo, não tinha necessidade de morrer, sacou? Eles só, sei lá, já passamos por muita coisa, vamos morrer junto com esse reino, e blá blá blá, e foi embora, tá ligado? E outra, o Hiakimaru também não ficou nem um pouco triste com a situação, ele não passou nenhuma emoção, cara, o pai que vale dele morreu, pô, sacanagem, cara, o Jukai morreu ali, praticamente, na frente dele, o cara não teve essa dor, sabe, que a gente vem, a gente tá vendo aí, no decorrer dos episódios, tanta coisa emocional, né, e terminou de jeito seco a morte dos caras, tipo, né, o irmão ali, que praticamente sacrificou por ele, a mãe que orou esse tempo todo por ele, tipo, sou muito vazio, saca? Eu achei muito vazio essa cena, por falar em Daigo, né, ele é avisado lá pelos ninjas dele, que o castelo tá em chamas, e que a rainha e o príncipe sumiram, né, e se especula que eles foram consumidos aí pelo fogo, né, mas o Daigo, engraçado que o Daigo proclama, pro, nossa, é difícil, proclama a justiça, ele grita ali justiça, e, poxa, mas ele tem que continuar ali, né, ele já tá de frente, precisar essa cura, ele vai ter que terminar o serviço, né, e aí, depois que eles conseguem escapar de tudo aquilo, né, acaba sobrando aí, Heakimaru, Dororo, o monge, né, a Dororo falando que, ela vai, ela quer reconstruir aquele lugar todo, né, aquela vila que fica mais próxima, né, do castelo do Daigo, ela quer reconstruir usando o dinheiro do pai, eu já tinha falado isso naquela época, né, do, em que o monge deu o aviso pra ela, e ela vai reconstruir tudo que o Heakimaru destruiu, dessa vez de um jeito decente, né, sem exigir um sacrifício ou algo do tipo, mas, por falar em sacrifício, o Daigo estava no templo demoníaco de novo, de joelhos, suplicando uma outra oferenda, né, e o Heakimaru vai pra lá, Heakimaru agora está completo, detalhe, né, e aí o Daigo, ele prontamente, ele tem uma conversa, onde ele fala que faria tudo de novo, né, pra salvar o reino dele e tal, e o Heakimaru, ele, ameaça ele matar o Daigo, né, ele pega uma das espadas ali, o Daigo tá todo machucado, ele conseguiu repelir os Asakura, apesar de não ter sobrado reino, praticamente, né, mas, ele tá todo ferrado, ele perdeu o reino dele, vamos dizer assim, pra defender o reino, ele perdeu o reino, tá ligado, é mais ou menos isso que aconteceu, e aí o Heakimaru, ele não mata o Daigo, ele faz o que, o pai dele pediu, né, ele não seguiu pelo, não continuou por esse caminho, porque, depois que ele tá completo, não tem porque ele matar mais ninguém, isso aí é fato, e, e ele realmente faz isso, ele não mata o pai dele, no fim das contas, o Daigo, né, e ele deixa uma estátua, a lei da deusa da misericórdia, a estátua que o Jukai dá pra ele, e vai embora, dizendo que ele segue por um caminho diferente, né, sem sacrificar ninguém, e o Daigo, por um momento, tem um vislumbre, do que poderia ter sido, né, esse reino, se o Heakimaru tivesse sucedido ele, talvez, o reino tivesse melhorado, sacou? Se o Heakimaru estivesse, inteiro, por assim dizer, né, mas agora é tarde, ele fica ali no templo dos demônios, chorando aos prantos, né, essa cena valeu, essa cena foi legal pra caramba, mas aí depois, mas aí depois, na sequência, vem um outro momento muito bizarro, onde nós vimos que ele deveria voltar pra vila, pra Dororo, inclusive, né, e eles iriam lá buscar o dinheiro que está escondido, e voltariam, né, só que o final, que aliás, achei super apressado e mal explicado pra cacete, embora seja algo filosofal, mas não era o momento, por assim dizer, mostra que o Heakimaru, ele não volta pra vila, ele não volta pra Dororo, sacou? E, poxa, achei meio sacana isso aí, tá ligado? Ele vai dar uma volta, fazer alguma coisa, ele segue numa jornada, vamos dizer, acho que de autoconhecimento, talvez, pra ver o que ele não viu esse tempo todo, que ele poderia fazer com a Dororo, dicas de passagem, né, mas a Dororo acabou ficando ali na vila, ela deve ir provavelmente com aqueles três caras que, a gente viu no episódio passado, que estão aqui também, foi com eles que ela contou ali pra, dizendo que ela ia resgatar ali o dinheiro, né, e a gente vê aí no final, o Monge indo embora, sentindo satisfeito por ter ajudado, né, a impedir aí que o Heakimaru não virasse um demônio, no fim das contas, ele diz que ele é um samurai no final também, ele já foi um samurai um dia, esse cara é cheio de mistério, a gente não viu muito dele, tem inclusive algumas pontas aí que sobraram, como a história desse cara, por exemplo, desse monge, e também o final em si, porque a gente não sabe que fim vai levar o Daigo depois disso, eu fiquei curioso pra saber, não mostrou também o desenvolvimento da Dororo, depois disso, porque a Dororo no final ali, a gente vê ela mais velha, com roupas mais coloridas, indicando que ela ganhou muito dinheiro, ela realmente usou esse dinheiro, né, o dinheiro que ela prometeu, e ela está indo pra um lugar ali, uma espécie de... de... área ali de atracar, né, barcos ali no rio, e aí ela vê o Hiakimaru mais velho no final ali, e atrás dele, aquele arroz, né, aquele arrozal, não sei como é que fala, é aquela plantação de arroz que eles prometeram fazer lá no... lá... lá atrás, lá no início, né, da história, mostrando aí que a Dororo recuperou as terras que o Daigo estava governando, né, e provavelmente é ela que está mandando nessa história toda, né, provavelmente é ela que está mandando por ali, e o Hiakimaru volta, né, e ele tem a cara da mãe, mano, o Jukai falou isso quando encontrou a mãe do Hiakimaru, ele falou, cara, você é a cara do Hiakimaru, mano, e realmente, ele... nossa, ele é muito parecido com a mãe, meu Deus do céu, e deixa uma ponta aí, né, pô, ele voltou, por quê, né, já que foi embora sem falar nada, estranho, né, eu achei meio apressado o final, e muito mal explicado, apesar de ter um... deve ter alguma filosofia aí que vão falar em algum episódio, mas não acho que era o momento, acho que era o momento de explicação, né, e não de... filosofar, né, filosofar... a cena dele com o Daigo já foi suficiente, mas isso é a opinião minha, né, falando agora sobre Black Clover, nós tivemos aí, cara, um episódio muito louco, que já começou de um jeito muito esquisito, porque não sobrou muita gente ali dos touros negros, né, uma parte ali dos touros negros, e o Yami recebeu uma carta do Vingans, pra ele, pra visitá-lo, e, pra aceitar um pedido de desculpas ao vivo ali, né, sobre o que o... Langris fez com o Finn Rao, né, e o Yami até acha curioso, que os caras que são mais apelões no momento, tão fora, né, eles tiraram ali, vamos dizer assim, todo mundo que poderia ser uma apelação pro que vem a seguir, tá, é por isso, só uma desculpa esfarrapada, realmente, só uma desculpa esfarrapada, mas funciona. E aí, quem sobrou pra tomar conta da base, né, sobrou o Gordon, a Grey, e o Gaut, mano, dos três mais esquisitões daquele lugar, cara, tirando um Asta, vai, vai, cara, bizarro pra cacete, e aí, os três sozinhos, cara, eles tem uma conversa muito bizarra, a Grey tá determinada a tentar, falar, interagir com as pessoas, né, ela tem dificuldade de fazer isso, inclusive, é por isso que ela tem estado nessa forma, menor, porque normalmente ela só é aquela Grey grandona, né, e tal, o Gordon tentando falar com os outros, mas o pessoal tem dificuldade de entender ele direito, e o cara, o Gaut fica muito bolado com isso, e o Gaut tava fazendo uma estátua ali da Marise, falando que depois que ele acabasse, ele poderia, ele permitiria a adoração, né, da Marise pela estátua, aí, o cara, esse cara tem problema, cara, alguém dá um remédio pra esse cara? Ah, meu Deus, mas, felicidade dura pouco, se é que pode chamar esse momento de felicidade, porque eles são visitados aí, por uma parcela, vamos dizer assim, do olho do sol da meia-noite, e quem são? É o Valtos, que é o cara do teleporte, que ele faz uns portais lá de, sei lá, buraco negro, sei lá, a Seili, que é aquela cientista maluca, que é o Asta, a todo custo, e ela tem aquele monstro de geleia, muito legal, e o Hades, que é o cara dos zumbis, né, e ele já usa os zumbis pra invadir, tacar o terror em todo mundo ali, um dos zumbis quebra a estátua da Marise, que deixa o Gaut pistolaço, matou os caras tudo de novo, né, passou o carro em todo mundo ali, e aí, meu irmão, esse momento foi muito legal, quando eles saem da casa, ah, é, e um detalhe, eu esqueci de falar, é, enquanto eles estão ali dentro, o Gaut se questiona sobre uma, um evento interessante da casa, que às vezes ela muda de lugar, a casa, ela muda ali algumas partes, né, me lembrou o castelo de Hogwarts, lá do Harry Potter, eu acho que, eu errei Hogwarts, eu acho que deve estar certo, que o, a casa fica mudando de lugar, né, sozinho, aquele casarão lá, né, aí às vezes o banheiro vai pra algum lugar, a cozinha some, objetos saem voando, coisas desse tipo, e, especula se tem um fantasma ali na casa, né, e bom, continuando, guarda essa informação aí, eles encontram o pessoal lá fora, né, do, sol da meia noite, e aí ocorre um, pô, maneiro, cara, ocorre uma, um evento ali muito legal, tanto com a Grey, quanto com o Gordon, onde nós vimos um pouco dos poderes deles aí, né, e cara, o Gordon, o poder dele é veneno, o poder do cara é veneno, mano, olha que loucura, e é um veneno extremamente poderoso, ele não é, ele não só te mata lentamente, ele corrói você, é um veneno barra ácido, tá, ele é tão forte que é, ele corrói você de dentro pra fora, não sobra muita coisa, o zumbi ali, meu Deus do céu, e a Grey, olha que interessante o poder dela, a gente viu que ela tem o poder de transformar as coisas, mudar a aparência, até a iluminação do lugar, né, pra ficar tudo do jeito que ela quer, só que ela desenvolveu um poder novo, depois daquele evento lá no mundo subaquático, né, ela desenvolveu o poder de alterar a magia inimiga, isso é broken, eu, cara, a gente vê muita poderzinho voando, poder destrutivo e tal, mas cara, esses golpes que não são, essas habilidades que não são destrutivas, eu acho igualmente roubado, porque no caso, cara, ela pode manipular a energia inimiga, pra você ver, a, a Seily, ela fez um, ela tem um bicho lá dela, né, que é de gel, né, de geleia, sei lá, um slime, e, é o elemento dela, é slime, só que, a Grey mudou o elemento da geleia, pra cristal, tá ligado, e isso foi muito importante pro Gaut, porque o Gaut não pode, é, bater naquela geleia, né, a luz dele bate na geleia, mas não faz nada, então ele tacou, transformando ali em cristal, né, o Gaut teve como quebrar o cristal, muito sinistro, cara, é um poder, brabo demais, cara, eu achei muito brabo, lembrando que ela não dura muito, tá, a mana da Grey não dura muita coisa, mas, o que ela faz nesse pouco tempo, é impressionante, é, caraca, ah, também faltou uma pessoa que sumiu também, que foi a Lily, ela foi, procurar comida, fazer o que, né, essa daí, já, né, acho que nem merecia a menção, mas ok, ela sumiu também, e aí, né, o, o Gaut também é questionado ali, é, que ele quer puxar briga, né, com os caras, ele quer lutar com os caras, só que, é, o pessoal ali do Sol da Meia Noite, diz que o, o Lich, deu uma ordem explícita, para não, é, não matarem ele, né, e aí ele lembra da cena lá, do Lich lá no início, que, lá na caverna ele fala com, com, com ele, né, como se ele conhecesse, né, o Gaut de algum lugar, e deve ser por causa daquele artefato, que ele tem no lugar de um dos olhos, né, é, provavelmente por causa disso, e, mas eu não sei muita coisa sobre isso aí, vamos, isso aí vai ser esclarecido mais para frente, tá, e aí acaba que, eles conseguem ainda perder, cara, para os caras, mesmo tendo um poder, vários poderes roubados, porque o, o Hades, ele faz um, invoca um zumbi ali, que é um Frankenstein, ele é, dois corpos, de dois capitães, de cavaleiros, que morreram, e, foi transformado num bicho, muito bizarro ali, tem dois poderes roubadões, né, e deu, passou o carro, né, nos caras, e aí, quando, e os zumbis entram, eles estão procurando alguma coisa ali, dentro daquela casa, eles não falam o que é exatamente, ah, e aí, cara, quem fica bolado, né, nem o Gaut, é o Grey, é a Grey, e o Gordon, e pela primeira vez, a gente vê um pouco sobre eles ali, né, porque a gente não sabe muito sobre a história deles, até agora, no anime, né, o Gordon, ele, ele tinha dificuldade de fazer amigos, né, desde pequeno, porque ele é de uma galera aí, que fazia, usava magia de maldição, e o, ele não podia ficar perto das crianças, né, e mesmo depois de grande, as pessoas continuaram não chegando perto dele, né, por causa do, o estilo dele, vamos dizer assim, ah, e a Grey é parecido, né, ela sempre teve muita vergonha, né, pra interagir com as pessoas, mas, quem salvou esses dois, foi justamente, o, Yami, porque, ele chegou ali e falou, cara, vocês são muito hilários, cara, vem pro meu clã, vem, porque é a promessa dele, né, cara, pegar os caras mais punks da cidade, né, do reino, e também os deslocados, né, quem é mais deslocado da sociedade, né, ele acolheu, né, esses dois, é, ênfase no caso do Gordon, que, cara, o Gordon poderia virar um vilão, cara, dependendo do que acontecesse aqui, o Gordon poderia ser do time inimigo, sacou? Deixa eu passar a moto aqui da milícia aqui, deixa eu, é, que foi invadido, né, morreu gente pra caralho, aí, o que acontece? O Gordon, né, o Gordon e a Grey levantam, e pela primeira vez eles gritam ali, né, em prol dos touros negros, né, em prol dos amigos, por assim dizer, o Gordon gritando, olha só, cara, o Gordon gritando, e o Gauss também acaba comprando a ideia ali, né, porque ele quer proteger outras pessoas além da, né, da Marie, mas, cara, o que surpreendeu foi o final, porque no final, a, a casa começa a entrar em estado de emergência, sozinha, expulsa ali o, o Valtos, que invadiu a casa junto com os zumbis, e, o, de lá de dentro sai um cara, com o cabelo todo bizarro, uma cara de preguiçoso, né, e, ele parece ser extremamente poderoso, e, parece que ele é o responsável pelas alterações da casa, né, ele sempre esteve lá dentro, ninguém nunca viu, ou não se importaram, bizarro, hein, quem é esse cara, e provavelmente ele vai ser um touro negro, né, já que tá por ali, né, vai ficar por ali mesmo, e, eu gostei, hein, cara, mas, e o que vocês acham aí, desses episódios, gostaram do final de Dororo, gostaram desse episódio aí, Black Clover, se inscreve aí no canal, os comentários são de vocês, e eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!